Fala minha galera internauta, beleza? Nós da turma Fit Dance vamos ensinar pra você a coreografia da banda Harmonia do Samba, a nova paradinha. Vamos aprender agora o primeiro passo. 7, 8, 1, 2, desceu, subiu. 3, 4, desceu, subiu. De novo, perna, perna, desce, sobe. Perna, perna, desceu, subiu. Vamos agora pro segundo passo. Pra frente, voltou, girou, girou. Pra frente, voltou, girou, girou. Vai, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Embaixo, em cima, embaixo, em cima. Muito fácil, vamos agora pro terceiro passo. Direita, esquerda, cruza, cruza, desceu, parou. Vamos lá, mais uma vez. Direita, esquerda, cruza, cruza, desceu, parou. E agora é no refrão. A parte mais gostosa da coreografia. Na paradinha, dinha, 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 dinha. Direita, esquerda, direita, esquerda. Paradinha, dinha, 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 dinha. Pra cá. Paradinha, dinha, 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 dinha. Gostaram? Vem aprender com a gente a coreografia junto com o Fit Dance.